Fala galera, beleza? Chegando aqui com mais um Rockmania Discos. Fazia um tempinho que eu não fazia um novo vídeo desse quadro aqui do nosso canal e hoje eu não poderia deixar passar em branco os 35 anos do Somewhere Inside. Tô até trajado aqui devidamente com esse baita álbum, essa baita capa, esse disco é sensacional em todos os aspectos, ao menos pra mim, né? Que sou fãzaço de Iron Maiden. Tudo que o Maiden lança eu acho legal. Fica até um negócio meio fã mesmo, assim, né? O Iron pode vir com um pagode, um sertanejo, eu vou... Ah, massa! Mas o Somewhere in Time, quando me perguntam, ah, tu tem que escolher um disco só do Maiden, teu preferido, daí o cara se obriga a escolher um, eu geralmente falo que é o Somewhere in Time, essa maravilha aqui, completando hoje 35 anos de seu lançamento. 29 de setembro de 1986, que é a época mágica, né? O Iron Maiden ali, vindo então com o seu sexto registro oficial, sexto disco de estúdio, né? E eu tô com o CDzinho aqui, então, folheando ele. Essa capa aqui, mais uma do Derek Riggs, totalmente inspirada em Blade Runner, né? Com Harrison Ford, baita filme de ficção científica. O Iron, esse disco totalmente influenciado pela temática futurista. E é sensacional, né? Essa arte é fantástica, tu pode parar aqui e ficar olhando por... Olha, dá pra ficar mais de uma hora olhando essa arte. Ela é sensacional ali, a banda ali, não sei se vai focar direito. O Somewhere in Time, então, de 1986, hoje 35 anos oficialmente do seu lançamento. Formação mais do que mágica ali do Maiden, né? Com o Bruce dos vocais, Bruce Dixon, as guitarras com o Dave Murray e o Adam Smith, baixo o patrão Steve Harris e na bateria Nico McBrain. Esse álbum é sensacional. Eu escolho ele como um dos meus preferidos da história, da música e como o preferido do Maiden, quando me pedem um, né? Por causa da sonoridade dele, com certeza, as músicas todas, pra mim, impecáveis. Toda a arte gráfica dele é sensacional, a temática, ela me pega de um jeito assim que, olha, eu viajo mesmo no tempo com esse disco. E tem um lance emocional também, bem sentimental da minha parte, porque 1986, eu nasci em 79, eu tinha o quê? Eu tenho 7, 8 anos de idade. Meu irmão mais velho, o William, ele ouvia muito esse disco, o Somewhere in Time, né? Esse álbum. E ele ouvia na sua fitinha K7. E eu tenho essa fitinha guardada até hoje. É uma relíquia que eu tenho, eu guardo com muito carinho. Ó, William, a fita tá aqui em casa, muito bem cuidada, viu? E que legal, né? Fita K7. Olha só que coisa linda, né, cara? Ela, no encartezinho dela, não tem muita coisa, só o nome das músicas, um pouco da ficha técnica só. Mas é sensacional. É uma nostalgia tremenda, né? Eu sou muito grato por ter essa relíquia aqui comigo. Somewhere in Time em fita K7. Então, meu irmão ouvia direto, e eu pequenininho ali, molequinho, a donzela já foi, de certa maneira, adentrando e tomando conta do gurizão, né? E hoje deu no que deu, fãzaço de Iron Maiden, fã de heavy metal e por aí vai. Agradeço sempre ao meu irmão por ter me colocado nesse mundo, né, do metal. E por isso, então, o Somewhere in Time está intrinsecamente ligado à minha vida desde meus tempos de guri. Está explicado porque é um dos meus preferidos, né? Ele foi lançado em 1986, né? Mais precisamente num 29 de setembro. Hoje completando aí 35 anos de vida, este belo lançamento. Tem todo o lance, então, dessa temática aí do Mais Futurista, né? As músicas seguindo aí essa temática, né? A Count Somewhere in Time, cara, que sonzeira que já abriu o disco quebrando tudo. Wasted Years, tem um belo videoclipe. Eu devo ter assistido mais de 500 vezes, sem brincadeira, o clipe da Wasted Years, que é sensacional, né? Depois vem a Sea of Madness, essa sonzeira. Heaven Can't Wait, que hino do Maiden, né? The Long Lines of the Long Distance Runner. É de chorar, né? Eu ouvi uma música dessas. Strangerland, outra que tem o videoclipe, né? Muito massa, com imagens ao vivo e tudo mais. Deja Vu. Cara, Deja Vu é uma música, digamos que, simples ou quase que um lado B do Maiden. Mas quando me pedem também para escolher as preferidas do Maiden, né? Músicas, a Deja Vu sempre está na minha listagem. Eu não sei explicar porque essa música, ela... Eu sempre gostei dela e sempre vou gostar e nunca me canso de ouvi-la. Deja Vu é emocionante demais. É uma das minhas músicas preferidas do Idle Maiden. E fecha, então, com o Alexander the Great. Putz, grilo, né? É só sonzeira. Que épico, Alexander the Great, né? Cara, esse álbum é fantástico. Bruce Dickinson em grande fase. Dave Murray, Adrian Smith, Steve Harris e Nico McBrain quebrando tudo nessa época. 1986, sexto registro oficial da banda. Eles vinham ali depois da turnê da World Slavery Tour, né? Do Power Slave, que foi lançada em 84. O Idle Maiden, inclusive nessa turnê, passou pelo Brasil, né? Foi uma turnê bem extensa. Foram mais de 200 shows ao redor do mundo. E em vários países, vários continentes. E eles resolveram, depois dessa turnê, dar um tempo. O Iron, que vinha de uma sequência ali, todos os anos tinha um disco oficial. E quebrou aí com o Summer in Time. Porque veio o Power Slave em 84. 85 daí não teve disco do Maiden. Em 86 eles vieram, então, interromperam essa sequência de ter um disco todos os anos. Deu aquele intervalinho, então, de dois anos pro lançamento do Summer in Time. Pra banda vir mais descansada, com os ânimos renovados, energias recarregadas, né? Depois de uma extensa turnê, como essa da World Slavery Tour. E a ideia de não ter pressa mesmo foi o que foi colocada nesse álbum. A banda não queria se estressar, né? E fizeram um trabalho com calma e, olha, valeu a pena, né? CDzinho aqui. É muito legal, né? Ter a peça física. Sempre falo isso nos meus vídeos, mas eu acho sensacional. Ao menos daquelas bandas que tu ama e que tu respeita a beça, né? Que formam o teu caráter, o teu... No meu caso, que me formam como ser humano. E o Iron Maiden está entre elas, com certeza. Minha banda do coração. E folheando aqui, então, vamos folhear um pouco juntos. Esse Ed aqui é animal, né, cara? Ele tem até atraso aqui da minha camiseta que está mais empolgado, né? Olha aí que massa. Ah, o Summer in Time é sensacional. E seguindo aqui, eu fico horas e horas quando escuto as músicas, lendo as letras, cantando junto. Esse é um daqueles discos que eu sei de cabo a rabo. Letras, melodias. Tocar na bateria eu tento também. Requer muito treino, muita prática, mas... Mas alguma coisa sai, né? Com a minha banda tributo ao Iron Maiden, a Maiden Madness, eu já falo tributo porque a gente não é cover, né? A gente toca as músicas do nosso jeito, tenta fazer, é claro, o mais parecido possível, mas nunca vai ser igual ao Iron Maiden, né? E deixa eu até dar uma passadinha, o que a gente toca aqui. Wasted Years. É, Wasted Years. Heaven Can Wait. Ah... Summer in Time, claro. Bijavu. Ah, até que tá bom, né? Stranger in a Strangerland. Até que a gente mandou várias músicas aí. A banda tá meio parada aí com essa pandemia, né? A Maiden Madness. Mandar um abraço até pra galera aí, pro Samir, pro Alisson, pro Pedreiro e pro Samarone, meus companheiros de Maiden Madness. Em breve voltaremos à ativa, né? Ao menos pra fazer uns ensaios muito legais. Tocar Iron Maiden é sempre muito bom, né? A banda do coração, tu ficar ali tocando, dando uma de Nico McBrain. Não tem preço, né? E é claro, quando der, voltar a fazer uns showzinhos por aí com a galera, né? Acompanhando a gente. Disco aqui bastante já manuseado. Demos uma olhada já no encarte dele, né? A capa, como eu já disse antes, mais um belo trabalho do Derek Riggs. Esse Ed, hein? Meu Deus. Nunca me esqueço no show da turnê. Quando o Ed, esse Ed aqui, futurista, entrou no palco. Bah, que massa, né, cara? Emocionante demais. E é sensacional. Falar de Iron Maiden, eu até me emociono. Mais um trabalho da banda que foi produzido pelo Martin Birch, um dos grandes produtores musicais. E intrinsecamente ligado ao Iron Maiden. O cara é fera mesmo. Esse álbum que é conhecido, então, também por ser o primeiro que o Iron Maiden usou sintetizadores na sua música. Muitos dizem que o Iron Maiden perdeu o peso e que as músicas ficaram mais artificiais. Cara, eu discordo. Eu não acho que perdeu peso nenhum. Tem muita música aqui, pra mim, pesada e veloz. Muita velocidade, né? Pô, Somewhere in Time, count Somewhere in Time. Count Somewhere in Time. Cara, se isso não é heavy metal na sua essência, eu não sei o que é heavy metal, então. Esse disco é sensacional. Tô vendendo peixe aqui do Iron Maiden. Nem precisa, né, cara? Mas é que eu me emociono mesmo. Então é isso, né? Nesses 35 anos do Somewhere in Time, fazer esse registro. Ah, falar sobre algumas premiações desse álbum. No Brasil, ele ganhou disco de ouro. Que massa, né? Disco de ouro no Brasil. Na Alemanha, também, disco de ouro. E na Inglaterra. E foi duas vezes disco de platina no Canadá. Que baita, né? Premiação. Baita reconhecimento, né? Pro Iron Maiden. E disco de platina, também, nos Estados Unidos. Duas vezes disco de platina. Cara, é vender álbum. E uma vez nos Estados Unidos, então, disco de platina. Somewhere in Time merece, né? Ficou também em vários países entre as mais pedidas. Nas listagens, né? Da época, ali, do ano de 1986. Ficou em vários países, figurando ali, terceiro, sétimo, décimo lugar. Em vários países. Eu estava com a lista aqui antes, mas eu acabei perdendo ela. Mas é uma listagem enorme, assim, nas colocações das mais pedidas. E, com certeza, o Somewhere in Time está aí entre os maiores discos da história do heavy metal. Fica aqui minha singela homenagem a este álbum, meu preferido, um dos preferidos da minha vida. Parabéns, Iron Maiden. Muito obrigado. Eu sempre agradeço ao Iron Maiden por fazer parte da minha vida e por fazer a vida de tantas pessoas um pouquinho mais felizes, né? A gente vive aí, principalmente agora, tempos tão atribulados de pandemia, de crise econômica, de polarização política. E, quando tu quer esquecer de tudo, tu vai ali, bota um Iron Maiden no talo, liga um Wasted Years. Não tem mal que permaneça. Esse é o poder da música, né? A gente que ama a música, o rock, o heavy metal. E, como eu sempre digo no Rock Mania, vai muito além de ser um estilo musical, né? É um estilo de vida mesmo. É um estilo que move as nossas vidas. Beleza, galera? Acompanhem sempre o Rock Mania. Tem entrevistas muito legais, eu tô editando aí, tô fazendo várias entrevistas. Tô atropelado de coisas pra fazer, mas, aos poucos, vou lançando mais entrevistas em vídeo aqui no nosso canal. Também, aos poucos, também indo ao ar pela rádio Univali FM, onde o Rock Mania é exibido todos os domingos, das 8 às 10 da noite. E, nas quintas-feiras, das 10 à meia-noite, o reprise. E, no canal, volta e meia, que sai um vídeo novo, eu já tô disponibilizando ali. Todas as informações, você pode conferir no nosso site, rockmania.com.br. Valeu, então, galera. Espero que tenham curtido aí. Eu vou seguir por aqui, ouvindo mais Iron Maiden Somewhere in Time. Valeu! E aí Obrigado.